e convidamos você para viajar conosco em uma nova direção começa agora novos rumos ligue e participe coordenação e apresentação Nadja do Couto Vale Alô amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a sua emissora da Fraternidade nós todos estamos aqui, equipe Apostos para conversar com você e você naturalmente nos ajudar a construir mais esta edição do seu programa, do nosso programa o programa, você sabe, sempre traz um tema especial um convidado especial e especialista no tema é claro também o caso de hoje o nosso convidado já está na linha? não está na linha ainda? ainda não está na linha o nosso convidado mas você que está nos seguindo aqui pelas nossas redes sociais o nosso grupo aqui da digital está trabalhando ativamente nisso desde ontem muito obrigada porque sabemos que vocês já estão nos enviando aqui participações e a você ouvinte que está conosco pelo seu radinho como dizem os nossos companheiros radinho de pilha ou qualquer tipo de rádio também seja bem-vindo você pode conversar conosco pelo WhatsApp 984-86-7633 pelo fixo 3386-1400 a Sheila está a postos também para anotar a sua participação o tema é um tema delicado as nossas relações com os animais quem cuida dos animais? e nós que cuidamos dos animais por exemplo nas nossas casas será que nós estamos cuidando adequadamente dos nossos animaizinhos que são grandes amigos nossos? será que nós estamos respeitando a sua natureza? os animais pensam sonham tem ciúme? quais são os sentimentos que eles têm? tem inteligência? tem instinto? qual é o limite dessas faculdades digamos assim? reencarnam os animais? tem mediunidade? essas e outras questões palpitantes vão ser discutidas aqui conosco com o nosso convidado especial e especialista de hoje é o doutor Paulo Mansuro Baica que é veterinário é médico veterinário ele é também professor universitário ele está lotado lá como pesquisador no laboratório de pesquisas animais da Universidade Federal do Rio de Janeiro ele também tem livros ele vai nos falar sobre os livros dele é escritor portanto e é cofundador do núcleo espírita universitário Neu lá na UFRJ e é o presidente da Associação Espírita Obreiros do Bem aqui na cidade do Rio de Janeiro então vamos lá Paulo Baica você está já na linha? está, não é? sim estamos aguardando está bom muito obrigada por aceitar nosso convite por estar aqui conosco eu que agradeço muito obrigado pois é vamos começar porque nós temos muitas coisas para discutir e temos já muitas participações a Juliana está aqui representando a digital da rádio e já está aqui participando conosco já está anotando essas questões então vamos lá Paulo como médico veterinário existe um juramento profissional como os médicos humanos ou para humanos tem os médicos para os animais também tem um juramento oficial como é o caso do juramento hipocrático para os médicos para humanos é Nádia temos sim inclusive nós tínhamos um juramento muito longo e que depois por uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária e 2016 para 2017 nós sintetizamos esse juramento mas tem então é o seguinte olha só juro que no exercício da medicina veterinária cumprirei os dispositivos legais e normativos respeitando o código de ética profissional buscando harmonia entre ciência e arte aplicando meus conhecimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico em benefício da saúde única e bem-estar dos animais promovendo o desenvolvimento sustentável assim eu juro esse é o nosso juramento que é muito lindo e claro que também é muito lindo existem cursos muito rapidamente nós temos muitas perguntas muito rapidamente Paulo onde há cursos de formação de médicos veterinários na UF existe um na Rural também na Federal Rural do Rio de Janeiro nós temos a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lá em Seropédica aqui no ano 47 e nós temos a UF também Universidade Federal Fluminense que tem a faculdade de veterinária isso são os núcleos de formação de médicos veterinários além de outras e outras faculdades particulares aqui no Rio de Janeiro a UFRJ nós não temos curso de graduação de medicina veterinária mas tem pós-graduação para os veterinários que quiserem fazer assim multidisciplinarmente tá? tá o Paulo nós pensamos em veterinário cuidando assim dos animais mas existem outras áreas ligadas aos animais que também estão sob a responsabilidade dos médicos veterinários não é isso? produtos, vacinas abates não é isso? é eu vou citar alguns aqui algumas funções do médico veterinário é porque tem muita coisa que o público não sabe e que é de responsabilidade do médico veterinário então por exemplo os médicos veterinários desenvolvem um vasto leque de atividades além do diagnóstico e tratamento de doenças em animais nós fazemos também investigações no âmbito da saúde animal intervindo na fabricação de alimentos medicamentos e cosméticos além de realizarmos inspeções sanitárias com vista a defender a saúde pública pesquisas científicas etc tá? e nós atuamos na clínica de pequenos e grandes animais na produção animal nós damos aconselhamento a produtores de animais ou de produtos de origem animal nos mais diversos campos por exemplo alimentação nutrição reprodução melhoramento genético das espécies nas instalações alojamentos controle de qualidade do produto etc e na saúde pública exame dos animais ou de produtos de origem animal olha que importante que são destinados ao nosso consumo né ao consumo público fazemos inspeções sanitárias em locais de alojamento abate preparação armazenamento e venda desses produtos na indústria nós atuamos no desenvolvimento teste e fabricação de produtos destinados animais ou que utilizem elementos de origem animal como alimentos aditivos alimentares rações para animais medicamentos vacinas etc e né a clínica de pequenos e grandes que a maioria conhece nós temos também clínica de outras espécies espécies pecuárias na parte administrativa ministério de agricultura secretarias de agricultura laboratórios de anáve assim matadores indústrias alimentares de produtos de origem animal etc 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 mas vocês estão em muitos lugares não é isso e nós nem lembramos disso o público não tem conhecimento exatamente até da importância na medicina veterinária perfeito existem especialidades agora por outro lado existem especialidades de veterinários para animais de grande médio pequeno forte ou então por uma outra categoria para peixes pescados naturalmente ou então pássaros etc mamíferos tem assim é hoje as especialidades nós temos vários tipos de especialistas né que abrangem como você mesmo falou grandes animais médios animais pequenos animais animais silvestres sim aves peixes a gama é muito grande nós temos assim uma atuação muito ampla e para você ter uma ideia as disciplinas utilizadas na faculdade tem opções além dessas que nós temos nós temos anatomia fisiologia bioquímica biofísica patologia imunologia microbiologia tecnologia de carne de pescado inspeção sanitária tecnologia de ovos de mel avicultura clínica e cirurgia etc etc então você vê o Paulo quando você fala em animais silvestres qual é o porte desses animais como animais silvestres são todos de médio porte de pequeno porte animais silvestres animais silvestres de grande porte é nós temos animais silvestres de grande médio e pequeno porte por exemplo então por exemplo os animais que vivem hoje no zoológico nós temos animais de vários vários tamanhos vários portos e tem animais silvestres que convivem assim mais diretamente conosco tá então hoje por exemplo na cidade do Rio de Janeiro nós temos uma infinidade de pássaros de espécies de pássaros que nós não tínhamos antes claro que tem alguns pássaros que para que nós tenhamos em casa essa são das das são espécies aqui nacionais nós precisamos de ter autorização do Ibama para mantê-los sim mas tem assim aralho animal silvestre o papagaio o tucano entendeu É muito amplo isso. Olha, eu quero falar com vocês, ouvintes e seguidores, que não se preocupem, nós estamos aqui já levantando as perguntas de vocês. A Andréia já mandou até a foto do cãozinho dela todo vestidinho, não é isso? É Marley. Aliás, esse filme Marley é lindo, não é lindo? Perfeitamente, muito bonito. Pois é, mas daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Vamos aqui avançando um pouquinho em informações básicas. Pois não. Existe, Paulo, um movimento contra o sofrimento dos animais. Claro, muito bem-vindo, já chegou até tarde. Evidentemente, evidenciando agora um código de ética, não é? Uma ética para com os animais. Perfeito. Como é que isso se dá na atividade prática do veterinário? É, por exemplo, eu que trabalho com a universidade, né? Nas universidades... Você é pesquisador no laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não é isso? Isso, da UFRJ. Isso. Então, a nossa pesquisa lá, eu atuo hoje, faço pesquisa com comportamento animal e pesquisas ligadas à homeopatia aplicada ao animal. Sim. Mas é que é interessante. Então, quando nós vamos fazer determinadas pesquisas, nós apresentamos essas pesquisas a comissões de ética de uso de animais de laboratório. E dentro da UFRJ, nós temos essas comissões de ética. Além disso, nós temos os conselhos federais e estaduais que têm as suas comissões. E, regulando isso, tem o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, que é o COBEIA. O objetivo dele é defender, olha só, o bem-estar animal e o uso racional desses animais nas pesquisas. Sim. E fora, com relação aos animais domésticos, existe até denúncia de maus-tratos. Isso daí, as pessoas denunciam e isso é investigado também. Então, você vê como está se avançando. Tem muito mais a avançar ainda. Claro. Mas já está se avançando com relação a alguns anos atrás. Neste exato momento, se um ouvinte ou seguidor nosso ou seguidora nossa tiver uma denúncia para fazer para proteger um animal que está sendo maltratado, ele pode se reportar a quem? É, existe a delegacia de denúncia contra os maus-tratos dos animais. Então, está bem. Agora, eu não sei se todas recebem isso. Está bem. Bom, mas já é um caminho. Agora, por exemplo, na universidade, existem essas comissões e, se houver alguma dúvida com relação ao tratamento dispensado, essas pessoas podem recorrer a essas comissões. Certo. Tá? Certo. Agora, então, na nossa relação, assim, dentro de casa, não é isso? Aham. O animalzinho, seja uma calopsita, seja um cão, um gato, um ratinho. Alimentação. Eu vejo muitas pessoas dando comida de humanos para os seus cães, por exemplo. Isso está correto? Ô, Nádia, hoje, como nós falamos anteriormente, existe uma indústria voltada para a alimentação de todas as espécies animais que convivem conosco. Por exemplo, nós temos para papagaio, para calopsita, para os caninos, para os felinos. Então, nós temos essas alimentações. Elas abrangem todas as necessidades nutricionais desses animais, dessas espécies. Então... Até quando determinados animais, desculpe, mas até quando eles apresentam determinadas enfermidades, determinadas doenças, tem rações específicas direcionadas para isso. Sim. Então, Paulo, não se recomenda que o dono dê da sua própria comida para humanos para o seu animal. Não se recomenda. Inclusive, a nossa comida, às vezes, é muito temperada, tem muito óleo, muito salgada. Então, não é recomendável. Isso. Ele já tem esses alimentos industrializados e tem, assim, vários e vários tipos de rações. Com essa função específica. É acessível a praticamente todos os bolsos. Isso. Agora, outra questão aqui. Dormir. Dormir. Existem pessoas que dormem com o seu animal na própria cama, achando que isso é uma forma de amor, etc. Amor não é lidar com o outro de acordo com a sua própria natureza? É, você definiu muito bem. Amor é lidar com o outro de acordo com a sua própria natureza. Por que que não se recomenda que se durma com o animal na mesma cama? Ele tem as suas secreções. Ah, mas meu animalzinho, ele está acostumado a fazer suas necessidades. E ele é muito limpinho. Mas não se esqueça que ele está nas quatro patinhas, caminhando pela casa, pelo jardim, pelo quintal ou pela rua. Tá? E outro detalhe. Eles têm uma comunicação deles, de repente, o faro, né? Sim. E até a comunicação com a língua e tudo. É essa comunicação, esse contato com a língua. Então, a gente não sabe, tá? O que que ele está adquirindo de contaminação. Ou ele está adquirindo de vírus, de bactéria, de vermes. E os próprios fluidos que toda criatura, todo ser vai exudando, vai liberando. Vai liberando. Inclusive, tem pessoas que comem, dão o seu próprio prato para que o animal coma. Ah, eu ia lhe perguntar isso, porque isso aí já é, assim, a exacerbação, né? É, já é complicado. É claro que o animal, a gente ama os animais, claro. Por isso que eu fiz medicina veterinária. Eu sou espírita, a gente ama. Mas aquilo você definiu bem. Então, vamos separar as coisas. Não há necessidade. E tem outra. Nós tivemos um caso, quando eu era estudante veterinária, há muitos anos atrás, de uma senhora que dormia com um cãozinho na cama. Né? E ela girou o corpo, ela mudou de posição. Houve fratura no animal. Entendeu? Ah, sim. Fraturou a perninha do animal. Então, também não se recomenda. Ela levou para a faculdade. E aí, nós achamos estranho o método, como foi fraturado ali, perguntamos a ela. Mas o que aconteceu? Ah, eu roubei na cama, né? Imagina, né? E fraturei meu animalzinho, tá certo. Paulo, raças construídas geneticamente. Por exemplo, a Andrea, que nos mandou aqui a foto do cãozinho, ela está dizendo que o cãozinho dela é uma mistura de pitbull. E ela escreveu aqui em português, ela escreveu aqui assim, Starfordshire, ou Shiley. Como é que é essa raça aqui? Não estou entendendo essa raça. Se ela colocou em português, certamente não é. O que acontece hoje, Nádia, é o seguinte. É que muitas raças, não só de cão, estão tendo cruzamentos com outras raças, claro, óbvio, dentro da mesma espécie, para que determinadas características genotípicas sejam adquiridas. Por exemplo, hoje nós temos cruzamentos genéticos para aumentar a produtividade reiteira de determinadas vacas, de determinadas raças. Nós temos cruzamento de aves para que aumente o peso ou que aumente a postura. Então, você tem também esses cruzamentos positivos e tem alguns cruzamentos que podem, através de mutação, causar uma degeneração das raças que podem vir daí. Dentro da genética, nós sabemos que existem genes dominantes e genes recessivos. Então, se de repente duas raças que, dois genes recessivos, se cruzam, eles passam a ser dominantes, eles vão ocasionar animais com essa dominância que pode ser negativa. Entendeu? Sim, exato, perfeito. Agora, eu sei que cães estão sendo cruzados e tudo, como eu não tenho uma especialidade em cães, eu gosto de determinadas raças para que eu tenha. Inclusive, em casa, eu tenho o pastor suíço, eu tenho a Akita, até daquele filme maravilhoso japonês. Esse aí é aquele que tem aquele branquinho de olho azul? Não, os aqui de casa têm olhos negros. O Akita tem olho negro, não? Tem, tem. Tá. Também tem uma variedade, né? Paulo, nessa questão aí das raças, assim, sendo geneticamente trabalhadas... É, modificadas. Isso também é um problema de ética para com os animais, não é isso? É, o ser humano, tirando a gente, que a gente cria os animais, nós somos tutores dos animais, a indústria hoje, Nádia, está muito voltada para o lucro. Isso. Então, eles procuram, e o ser humano também, algumas pessoas, preferem comer fígado de ganso, não sei o quê, não sei o quê. Ah, eu quero uma carne mais macia, eu quero comer um frango que tenha menos idade porque a carne está mais tenra, entendeu? Então, isso leva o mercado a trabalhar em cima dessas, entre aspas, necessidades nossas. E, por falar nisso, nós estamos aqui diante de uma questão que sempre me incomoda muito, particularmente, é o Chester. Na época do Natal, principalmente, se valoriza muito o tal do Chester, que seria Chester, mas aquilo ali é produto de um sofrimento imenso para o animal, com tanto hormônio, que vai inchando, inflando o peitinho e ele perde o eixo. E, depois, no final, ele já nem consegue andar. Então, essa, eu acho que talvez fosse uma questão a ser considerada por todo mundo que fica aí valorizando o tal do Chester em função do sofrimento do animal. Mas, olha, nós precisamos correr muito. Paulo, nós precisamos correr muito. Mesmo com a criação desses animais, existe também, agora você vê o que nos leva a querer essas modificações de tudo. Mas, existe também um controle veterinário para que não seja ultrapassado determinados limites, tá? Ah, tá bom. Então, inspecionadas essas indústrias e tudo de alimentação, de alimentos, são inspecionadas, né? Bom, isso me alivia um pouco. Isso. Agora, tem realmente necessidades, entre aspas, que às vezes exacerbam. Por exemplo, o ganso é superalimentado para que tenha um fígado aumentado, para que a gente tenha... Exatamente, por causa do tal do patê. Tá bom. Paulo, nós temos que correr os nossos... Seguindo aqui as nossas... A semântica, não é? O campo semântico. Os nossos ouvintes e seguidores estão de biquinho aberto para fazer aqui as perguntas. Eu preciso passar as perguntas. Nós íamos falar agora sobre pensamento, se os animais têm pensamento... Intermitente, inteligência, tipos de inteligência, mas nós temos que correr muito, porque eles já estão aqui fazendo muitas perguntas. Certo. Se a gente puder responder, se não, o dia que você quiser, nós teremos outro programa de perguntas e respostas. Certamente, certamente. A Lucimar, eu acho que é a Lucimar, do Flamengo, ela diz... Isso porque nós já passamos pela questão da alimentação. Ela pergunta, nós não podemos alimentar os animais com comida vegetariana ou vegana, hein, Paulo? Rapidamente. Olha só, poder pode. Tá? Agora, será que essa alimentação vai suprir a necessidade nutricional do animal? Por isso que a gente recomenda, quer mudar a alimentação ou se for mudar medicamentos, qualquer coisa, consulte o médico veterinário, tá? Hoje, nós temos veterinários em clínica de pequenos, especializados, até em nutrição animal. Então, eu acho interessante para que não haja problema com o animal, porque o animal tem as suas necessidades básicas alimentares e nutricionais, tá? Então, que haja uma consulta ao médico veterinário. Perfeito. Olha, eu estou querendo alimentar o meu animal assim, assim, assim. Isso é válido? O que eu posso fazer? Qual é o suplemento, não é isso? Nós sabemos que tem rações hoje que utilizam vegetais, tá? Perfeito. Não utilizam farelo animal, nada disso. Sim, sim. Tá bom. Nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Pois é, já passou o primeiro bloco. Passou rápido. Passou rápido. Por isso, nós temos que correr, porque daqui a pouco os ouvintes e seguidores vão aqui reclamar de nós. Lucimar, um abraço para você. Muito obrigada por você estar aqui conosco, como todos os demais que estão nos passando as perguntas, mas nós agora vamos, porque o Cláudio aqui é implacável, vai jogar o nosso intervalo, mas ele é breve. Você continue conosco, por favor. Ainda temos grandes atrações. Até já. Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada, que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio, 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet. www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo, para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio, que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. www.radiorriodejaneiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Dia 25 de novembro tem ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Mas por que eu faria essa prova, hein? Porque só assim você pode colar grau. E porque seu curso vai ser corretamente avaliado. Isso é bom para você. E bom para o país, já que vamos saber o que precisa melhorar na educação. Responda ao questionário do estudante até 21 de novembro em enad.inep.gov.br ou no aplicativo do ENAD. Ministério da Educação, Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro, utilidade pública. O Instituto Nacional do Câncer Inca precisa de doadores de sangue. Para doar, basta chegar na portaria do hospital com sua carteira de identidade ou qualquer documento com foto. Praça da Cruz Vermelha 23, Centro. Informações no serviço de hemoterapia. 21 32 07 1580 ou 3207 1021. Rádio Rio de Janeiro. Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos. Com a minha apresentação, Eduardo Araújo, sempre com um convidado especial. Entenda o que acontece através do Espiritismo. Toda terça-feira ao meio-dia, Analisando os Fatos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 16 horas e 31 minutos. Voltamos a apresentar. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte e amigos seguidores, nós estamos voltando do nosso breve intervalo. O programa Novos Rumos de hoje recebe com muita alegria o nosso querido médico veterinário, Dr. Paulo Obaica, o Paulo Mansur Obaica. E nós estamos falando sobre várias instâncias e as variações das nossas relações com os animais. Deixe-me falar aqui com a Cirlei Santos. Obrigada, Cirlei. Um abraço para você. Ela fala, Paulo, sobre as rações industriais. Ela ouviu dizer que elas não fazem muito bem aos animais. Mas você já foi bastante enfático dizendo que elas atendem as necessidades dos animais, não é mesmo? Alô, Paulo. Antigamente, quando não tinha as rações, o que a gente fazia? A gente preparava em casa determinado tipo de alimento que a gente imaginava que suprisse necessidade dos animais. E eu tive um professor na faculdade que ele dizia olha, nós não podemos esquecer da alimentação balanceada para os nossos animais porque quando há um desequilíbrio, isso causa uma série de doenças até uma queda imunológica que depois a gente não consegue detectar de onde surgiu. Isso. E foi por isso que você ainda há pouco recomendou uma consulta ao veterinário por causa da alimentação vegana. Exatamente. Para que ele, até que faça exames laboratoriais. Laboratoriais. Isso. Exatamente. Para que detecte exames, igual nós fazemos no ser humano. Isso. Como é que está a taxa de tal mineral, como é que está a vitamina, etc, etc, etc. Entendeu? Ok. Mônica Cristina de Marechal Hermos, obrigada, um abraço para você. O Paulo, ela disse assim, olha, abalada, eu adoro Chester. Mas então, como... Mônica, um abraço para você, querida. Como o doutor Paulo Baica disse que... Tem um controle. Uma pesquisa, um controle. Mônica, fica tranquila. Lá na produção, fica tranquila e come aí o seu Chesterzinho. Come o seu Chesterzinho no Natal. Não precisa ficar abalada. Não. Nós queremos agradecer aqui a todos vocês que estão conosco pelas redes. Nós temos já os nossos companheiros de o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Portugal, Setúbal. Que maravilha. Um abraço para você aí em Setúbal. Está me fazendo uma pergunta para eu repassar para o doutor Paulo? Sejam todos bem-vindos. Continuem conosco. Paulo, vamos... Nós precisamos realmente correr muito. Vamos correr, então. Eu já estou suspeitando que nós vamos ficar devendo aos nossos queridos, viu? Ok. Olha só. Bom, já passamos pelo assunto que a Andréia de Caxias nos traz. Ela quer saber se faz mal o cachorrinho não cruzar. Como você já falou sobre isso. Obrigada, Andréia. Um abraço. É, não faz mal não cruzar, não. Está bem. Mas, se houver possibilidade, a gente recomenda. Sim. Mas, se não cruzar, não vamos ficar abalados também, não. Está certo. Está certo. Então, vamos passar para o pensamento rapidamente. Pois não. Os animais têm inteligência? Mas, nesse caso, o pensamento deles é intermitente? Olha só, Nádia. Nós, espíritas, sabemos da evolução do princípio inteligente que passa por toda aquela queira até chegar ao ser humano, né? Nós sabemos disso. E o pensamento do animal, ele pensa assim, mas não tem um pensamento contínuo. Isso. Por isso que é intermitente. Não tem interrupções. Ele não é igual a gente que vai planejando. Ele planeja até determinado ponto. Por exemplo, no livro A Gênese, quando Kardec trata maravilhosamente o instinto da inteligência, se não me engano, desculpe o capítulo terceiro, ele fala do instinto da inteligência do animal. E ele nos mostra, por exemplo, os carniceiros, vamos imaginar um bando de leoas caçando. Porque o leão fica lá esperando as leoas estão caçando. Olha que coisa, né? Muito machismo, né? Aí o que que acontece? É claro que a leoa, ela tem o seu instinto de preservação, de conservação, né? Ela precisa se alimentar, alimentar a sua prólise, os filhotes e alimentar o bando se alimentar. Quando ela sai para caçar, eles têm uma tática. Eles utilizam uma tática. Olha, eu vou por aqui, você passa por ali, nós vamos ver os animais que estão mais fraquinhos, os filhotes. Então, você sobe naquele morro, eu ataco por esse lado. O que que eles estão utilizando aí? Isso aí está na Gênese. Eles estão utilizando o instinto e a inteligência. E o pensamento deles? Eles não estão elaborando um pensamento aí, né? Sim. Você vê como é que a coisa é profunda. É só uma doutrina igual a nossa mesmo. Para responder essas questões. Para profundar esses assuntos, esses aspectos e para trazer esse entendimento para nós. Isso. Então, você já está respondendo aqui a questão da inteligência, mas eu vou desdobrar um pouquinho e te perguntar se existem tipos diferenciados de inteligência. Ou se isso é de acordo com a espécie. Porque nós temos, para os humanos, uma pesquisa da década de 80 do século passado, que é muito pouquinho tempo em termos de ciência, em que nós falamos das múltiplas inteligências do ser humano. Certo. Hoje nós não perguntamos se uma pessoa é inteligente, nós perguntamos como essa pessoa é inteligente. Os animais têm vários tipos de inteligência? Tem. E eu trabalho com comportamento animal, sabe, Nádia? Então, eu fico impressionado com o desenvolvimento da inteligência, por exemplo, de um rato. Nós temos rato, que nós trabalhamos comportamento com eles no laboratório, altamente inteligente. Para você ter uma ideia, se você coloca um rato, ele é capaz de planejar ações com antecedência. Olha só, se você coloca num labirinto, por exemplo, que termina numa caixa clara e uma escura, ambos contendo comida, a gente sabe que o rato vai escolher a escura, né? Prefere o escuvinho. Se no dia seguinte, você o levar para uma caixa escura, ele der um choquinho, só um choquinho, de aberta, no terceiro dia, ele não terá dúvida. Ele devolvido ao labirinto, ele vai correr direto para que caixa? A caixa clara. Percebeu? Então, ele sabe, olha, se eu for novamente para a caixa escura, vai acontecer alguma coisa, vai levar um choque e eu não quero. Então, é muito melhor para que eu vá para a caixa clara, onde eu possa ter o abimento. Isso no rato, hein? Paulo, isso nos remete ao Pavlov, não é isso? Aquela experiência do cachorrinho que saliva quando ele toca uma campainha e serve alimento. Isso, é o mesmo princípio, não é isso? É o reflexo condicionado, você vem pro Bente, paviloviano. Pavloviano, isso. Isso, então o que ele fazia? Ele condicionou a alimentação, dar a alimentação para os animaizinhos. Há um toque de campainha. Quando ele tocasse o sino. Isso. Então, alguns dias depois, ele tocava o sino, o que fazia o animal? Salivava. Salivava, se preparava para receber a comida. Fascinante, né? Muito fascinante. Agora, como você falou que tem espécies assim, que tem uma inteligência, a gente não pode medir a inteligência pelo tamanho do animal e nem pela espécie. Por exemplo, eu não imaginava que um corvo fosse inteligente. E em pesquisa de laboratório com corvo, viu-se que o corvo desenvolvia uma inteligência, olha só, até superior a chimpanzé. Fantástico, né? Sim. E colocaram, por exemplo, uma carne dentro de uma proveta, que é como se fosse uma pipeta aberta com a carne lá dentro, e deixaram vários instrumentos para ele. E você acredita que ele fez um anzol de um aramezinho para pescar no fundo da proveta essa carne? Que maravilha, que maravilha. Maravilha. É uma coisa emocionante. Isso é uma outra coisa emocionante. Eu fiquei muito emocionado também, porque eu vi um livro sensacional, Alex e eu, da uma pesquisadora, Irene Pepperberg. Ela trabalhou com um papagaio africano, e esse papagaio era o Alex, ele era treinado por ela nos Estados Unidos. Ele compreendia números, olha só, distinguia cores e até entendia conceitos abstratos. O que é um conceito abstrato? Por exemplo, é como igual e diferente. Demais, né, Nádia? Realmente demais. Um papagaio. Olha, uma outra coisa bem emocionante para mim é a memória dos animais. Nós costumamos, em linguagem corrente, dizer fulano tem memória de elefante. Memória de elefante é grande, assim, ampla como ele? A memória do elefante é grande, mas, pelo que nós vimos, o rato tem a memória, né? O papagaio tem a sua memória, todos os chimpanzés e todos os cães, principalmente. Eu tenho um papagaio que também é africano. Esse papagaio, ele deve ter sido enxotado alguma vez com vassouras. Ele tem horror de vassouras. Então, o secretário aqui de casa, pegando a vassoura para varrer o nosso jardim, ele fica desesperado. Tá certo. Então, em algum momento da vida dele, ele foi deixado de herança para mim, por uma pessoa muito querida, mas ele passou por várias casas. Então, em algum momento, ele guardou, né, que ele foi enxotado, vamos dizer assim, por uma vassoura. Então, é muito interessante, e isso que eles aprendem, eles não esquecem. É porque dizem que... E por isso que um tem aversão a determinada pessoa, que essa pessoa pode tê-lo agredido, né? Então, tem mais afinidades por outras. O Paulo... São outros em determinados lugares e por aí vai. Paulo, eu vejo uma ligeira diferença, porque parece que a expressão memória de elefante deriva do fato de que há constatações de que um elefante pode lembrar-se de um caminho 30 anos depois. E no caso da vassoura aí junto do seu... Papagaio. Papagaio, me parece mais uma questão de reflexo condicionado, pavlovianamente falando. Mas vamos em frente, que agora nós vamos falar das nossas audiências qualificadas. Uma dessas figuras é a nossa querida Sheila Falé, que conduz aqui o Educar para Crescer junto com a também querida Cristiane Drux. Está dizendo que está conosco. Muito obrigada, querida. Um abraço para você também, carinhoso. Nós também, atenção, ampliamos aqui o nosso campo no mundo. A Marta Mello, Oi, Marta, aí na Alemanha. Olha só o que ela está perguntando, Paulo. Pois não. Ela disse que ela tem um cachorro que adora neve. Eu estou imaginando que o cachorro seja alemão. E ela quer saber se esse cachorro sobreviveria no Brasil. Um abraço para você, Marta. Continue conosco. É uma cadelinha. Olha, ele tem um poder de adaptação muito grande. Sim. Por exemplo, eu citei os cães que eu tenho aqui. Pastor suíço, que foi derivado do pastor alemão, que apareceram os cães brancos. E ele tem, assim, uma necessidade de ter um ambiente mais arejado, mais fresco para ele. E a quita também, que são cães originários lá do Japão, que também a temperatura é completamente diferente. Então, eu procuro colocá-los em locais que tenham ventilação. O canil deles é completamente arejado e coberto. E tem alguns deles, que eu deixo bacias com água, e eles, quando o calor está muito grande, eles mergulham nessa bacia com água. Certo. Então, eles têm um poder de adaptação muito grande. É que, às vezes, eles têm um pelo especial por causa da neve. E aqui no Brasil, a menos que você corte o pelinho deles, né? É. Aí eu já acho que é invadir a natureza do animal. É um isolador. Isola, né? Isso. Inclusive, o pastor suíço, quando nós começamos a criar aqui o pastor suíço, eu vi que ele tinha um dedinho a mais. E se a gente tem um dedinho a mais, geneticamente, houve algum problema? Não. É porque ele encaixa melhor o coxinho plantar na neve. E vive aqui no Rio de Janeiro com a gente. Isso daqui, tá? Ô, Marta, a sua cadelinha também tem um dedinho extra? Talvez não. Na patinha? Mas não tem problema. Bom, se elas tiveram ainda, responde, viu, Marta? Obrigada a você, Marta querida. Tice, para você. Luiz da Ilha... Olha, o Paulo, nós agora temos muito pouco tempo. Vai ser sim, não, para nós atendermos o máximo dos nossos queridos ouvintes e seguidores. O Luiz da Ilha... Obrigada, Luiz. Outro abraço para você. Ele disse que lembra da frase do La Fontaine. Sirvo-me de animais para instruir os homens. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mas aí ele pergunta, cuidar de animais ajuda a combater a depressão e a controlar o estresse e a pressão arterial? Eu acho que ele se concentra aqui na ecoterapia. É isso? Olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente cuida de animais, o bem-estar nosso melhora muito. Melhora a condição psicológica, não é isso? É, e você tem um ser que é dependente de você também. E você tem um ser que você troca carinho e amor. Você compartilha seus momentos com eles. Então, eu vejo que às vezes quando eu estou triste, todos nós às vezes ficamos tristes, e os cães, e até meu papagaio, as calopsitas, elas percebem isso também. Sim. E os cães chegam mais para perto, é como se fosse assim, ah, eu vou dar um apoio moral. Então, é importante isso. E nós sabemos que determinados transtornos, determinadas pessoas que têm determinadas deficiências, hoje elas são ajudadas pelo carinho dos animais, pelo contato com os animais. Então, eu recomendo. Paulo, sim ou não, nós estamos nos aproximando do final do programa. Nós temos aqui várias participações, e eu não posso ficar devendo aos ouvintes e aos seguidores, porque no início eu disse que ia perguntar se os animais sonham, se eles reencarnam, e se eles são médiums. Você ainda vai ter que responder isso, e mais. Eu tenho tempo para responder isso? E mais. Não sei, você que vai saber, tem que ser rápido. O Bruno de Anchieta, obrigada Bruno, ele quer saber se a ração do crescimento para aves, tipo galinha e pato, tem hormônios, sim ou não? Olha, algumas têm hormônios, sim. Algumas têm, sim. Então, como é que ele descobre? Olha, vendo a fórmula, e se a fórmula não apresentar, tem de mandar fazer uma análise da ração. Ok. Raquel de Caxambu, obrigada querida, um abraço para você. Como é possível tanta diferença entre cães da mesma raça? Pois é. O animal aí já está individualizado. Concorda? Sim, claro. Então, eu tenho quatro cães em casa, no quintal, que convivem aqui conosco. Cada um tem a sua individualidade, a personalidade, vamos dizer assim. Tá ok? Então, eles têm um comportamento totalmente diferente, não é porque sejam da mesma raça que tem de ser iguais. Inclusive, a gente já vê essas raças mais agressivas, dependendo do tratamento dispensado a elas, ficam cães, assim, ultra mansos, ultra tranquilos. Sim, vamos em frente. Vamos em frente. É quase sim ou não, hein, Paulo? Você está usando muitas palavras. Tá bom. Olha, eu vou passar aqui. A Rosália, da Gávea, ela disse que viu lá um macaco, então ela jogou beijinho para o macaco e o macaco retribuiu, jogando, cruzando os bracinhos, etc. Abraço para você, Rosália, obrigada. Ok, não é? Ok. Isso é possível, está constatado na literatura. Sim. A Mariluce, de Niterói, abraço para você, querida, ela quer saber, Paulo, o que acontece quando os animais falecem? Olha só, aí não poderia ser sim nem não, aí teria de discorrer sobre isso. Então, fala mais um pouquinho. Quando os animais desencarnam, eles são recebidos pelos amigos espirituais que cuidam deles. A gente não tem a dúvida disso. Sim, Francisco de Assis está por aí mesmo. São encaminhados para determinados locais para que se estabeleçam e muitos são preparados, olha só, para reencarnar na mesma família onde ele foi tutelado. Interessante isso, né? Chico Xavier tem vários casos sobre isso. E Zênia Prado, no livro dela, A Questão Espiritual dos Animais, tem muitos casos sobre isso. Eu constatei uma personalidade igualzinha numa cadeirinha desencarnada numa que eu tenho agora, mas eles não ficam desamparados. Você tem um caso de reencarnação na sua casa, é isso? Inclusive, se a necessidade é feita uma eutanásia, olha só, também não vai dar tempo para a gente falar sobre isso, mas eles são atendidos no plano espiritual. Isso. Porque o sofrimento do animal, ele não tem o sofrimento devido ao karma da lei da ação e reação da causa e efeito. Ele tem pela lei da matéria. Exatamente. O Paulo, a Maria Edith da... Da evolução, né? Maria Edith Taquara, abraço para você, querida. Ela disse que ela teria perguntas para fazer, mas ela já está percebendo que não vai haver tempo. Mas então, para você, Maria Edith, e para todos vocês, ela disse que está aguardando a parte 2. Ah, com certeza. É um prazer. A parte 2 a gente pode abranger mais a inteligência. Maria Edith, você pode mandar suas perguntas agora, se que você quiser. Ou então, nós avisamos quando será a próxima visita do Paulo Obaica aqui conosco. Ok, muito prazer. Nós temos muito pouquinhos minutos. A Cecília de Curicica, abraço para você, querida. Animais possuem obsessores, hein, Paulo? Olha só, não é que eles tenham obsessores deles, mas eles captam energias negativas. Isso captam. A gente que é espírita e médico veterinário, e a gente percebe que determinados animais, em determinadas situações, dependendo dos fluidos que envolvem a família, a gente, a casa, eles captam isso. Isso. Então, pode até ficar doente. Evidente, claro. A Patrícia da Tijuca, um abraço para você, querida. Ela pergunta, um animal macho pode reencarnar fêmea, hein, Paulo? Pode. Igual o homem pode reencarnar mulher e vice-versa. Exatamente, exatamente. Para aprenderem a evoluir, para serem mais perfeitos, não é isso? Reencarnar femininamente, muito bom. É muito bom. Juliana, temos mais alguma atração grande aí? Ah, digitando, a Marta da Alemanha está digitando. Oba, ela disse, oba, vai ter parte dois. Quem quiser, olha, quem quiser, já pode ir antecipando suas perguntas, que nós vamos aqui, Juliana e toda a nossa equipe da Digital, Jéssica e Caio, que estão ali, eles vão guardando, relacionando as perguntas, e para o nosso próximo encontro, que agora nós vamos ter que só aguardar, porque não temos mais tempo. Não é isso? Temos aí alguma coisa? Alguém mais está digitando? A Cecília está digitando. O Nádia? Sim, diga. Eu posso fazer uma propaganda lá da Cecília do Obrezo do Bem, rapidamente? Por favor, faça, faça, faça uma propaganda, para mim é muito bem-vinda a propaganda, você sabe que eu vou lá com amor, eu vou lá com amor. Em 2019, já tem a palestra sua já agendada. Exatamente. Eu sei. Eu vou lá em todo aniversário da casa. No sábado, nós teremos lá a segunda edição do Brasil Brasileiro, um festival de arte, das 14h às 17h. Agora, a sessão Espírito do Obrezo do Bem é Santa Vista de Andrina, 667 Rio Cumprido, fácil. E a entrada para esse segundo festival, para essa segunda edição, é gratuita, tá? E no dia 9 do 12, nós teremos uma palestra com o Guilherme Kramer. Sim. Com a participação do coral Despertar, o tema será Jesus e com cantatas natalinas, às 11h e depois nós teremos o almoço. Aquele almoço lindo. O convite que é cobrado, 20 reais para nossas obras da Associação. Isso. Ok. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Vamos fazer aqui um outro registro da nossa audiência qualificada. Hernani Sampaio, nosso cancerologista, oncologista querido, está aqui também acompanhando o nosso encontro, o nosso programa. Um abraço para ele. Pois é, dizendo aqui que ele tem orgulho de participar. O Hernani é assim, de primeira hora aqui do Novo Jumos. Querido, um beijo para você também. Beijos para vocês. Paulo, estamos estourando o horário. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela oportunidade de falar conosco sobre temas tão delicados, raramente discutidos pelos próprios profissionais da área. Muito obrigada. Até a próxima. Ouvintes e seguidores, já vou agendar, tá bom? Tá. Olha, eu que agradeço, viu, Nádia, por podermos apresentar a medicina veterinária e a parte ligada aos animais e espiritualidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. E vamos agendar. Estourando, qual é o telefone para comprar o convite para o evento lá na... É 3293-2400. 3293? 3293-2400. 2400? Aí passa para a divulgação e fala com a Betânia. Isso, mas nós vamos deixar ali com a nossa querida Sheila e ela pode te repassar, ouviu, ouvinte e seguidor? Amigos ouvintes, nós terminamos mais uma edição do nosso querido programa Novos Rumos de Informação, Cultura e Prestação de Serviços. Recebemos hoje, com muita alegria, a competência do nosso doutor Paulo Baica, veterinário pesquisador do Laboratório de Animais da UFRJ. Muito obrigada por estar conosco, nos ajudando a compor mais esta edição e um grande abraço. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise, domingo, 22 horas, até lá. Ou então, no YouTube, todo mundo junto. Hoje mesmo, a partir de agora, agora, Juliana. A partir de agora, YouTube para todo mundo. Beijo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Novos Rumos Novos Rumos Novos Rumos